...que já se passou e é que o tempo é precioso nesse processo de escuta ativa dos povos e comunidades tradicionais, eu gostaria de passar a palavra para a nossa presidente de mesa, a senhora Aldenora Gonzalez, ela que é ribeirinha, marajoara e presidente do Instituto Ecovida. Boa noite. Eu gosto de falar de pé. Então, novamente, boa noite a todos nós que estamos aqui e temos o privilégio de estar aqui nesse lugar. Eu quero saudar todos os integrantes dessa mesa bonita, nessa noite maravilhosa. Quero saudar todos vocês que estão aqui presentes e dizer que é uma honra para nós, mulher ribeirinha, mulher da Amazônia, compor esta mesa aqui. Principalmente para tratar de um assunto que afeta as mulheres, homens, crianças, idosos, em particular, afeta o povo da Amazônia. Então, esse é um tema, é um tema que ele é extremamente necessário, que a gente debata, que a gente discuta, que a gente dialogue, que a gente aponte o que a gente espera realmente dessa cúpula que vai acontecer no dia 8 e 9, agora, nesta semana. Porque é necessário a gente falar que esses diálogos, eles têm um porquê de existir. Nós, dos movimentos sociais, desde abril, estamos construindo, fazendo tratativas com o governo federal para que a gente pudesse ter voz dentro da cúpula dos presidentes. Lamentavelmente, e a gente também compreende, até por questão de segurança, a gente não vai poder estar presente. Mas era necessário que a gente pudesse ser escutado. E, por isso, foram promovidos esses três dias de diálogos amazônicos para que cada povo trouxesse a sua pauta, a sua dor, a sua necessidade, a sua coragem, mas, principalmente, que pudesse construir um documento para ser entregue aos presidentes que estarão presentes no dia 8 e 9. Nós temos aqui, como convidados, a Andréia Macedo Barreto, do Pará, já está aqui conosco na mesa, seja muito bem-vinda. Cláudia Trindade, da AGU, já está conosco. A Eliane Moreira, muito bem-vinda, meu bem. Felipe Palha, está chegando. Kátia Torres, de CMBio, bem-vinda. E nós teremos, como debatedores, convidados para trazer as vozes da Amazônia, a nossa querida cacica, liderança, Alessandra Munduruku, que já está aqui conosco na mesa. O Carlos Alberto Pinto, da Resex Marinha de Canavieiras, da Bahia, que é pescador, membro da COFREM Brasil. O presidente do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. E o Denildo Rodrigues, coordenador da CONAC, do Conselho Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Vem para cá, meu bem. E nós teremos, como relatoras, Lívia Tinoco, do MPF, a Sandra Kisch, do MPF, e Thalita Verônica Gonçalves Silva, de São Paulo. Vou me sentar. Nós temos aqui um roteiro. Como vocês todos sabem, esses dias foram muito corridos para todos nós. Cada um de nós se envolveu com muitos eventos. E a gente está saindo de um evento para outro, não está dando tempo de fazer muita coisa, de escrever. Então, aqui, primeiramente, eu quero agradecer a todos os participantes, e, em particular, aos parceiros que estão contribuindo, ajudando a gente a construir essa conversa, esse diálogo aqui com todos vocês. Quero informar a todos os presentes que os representantes dos órgãos vão se manifestar após a rodada de participação e escuta dos povos e comunidades tradicionais envolvidos aqui com negociações de contratos de mercado de carbono. A sessão de vozes da Amazônia dá abertura para a fala até de três minutos durante uma hora, prioritariamente, para o público-alvo indicado pela cúpula da Amazônia. Porque, durante o diálogo, tem cinco plenárias gerais, as maiores plenárias. E, para que a gente pudesse inscrever as atividades auto-organizadas, que a gente costuma chamar de auto-gestionadas, precisava dialogar com a temática principal do evento. Então, a temática principal do evento, ela trata especificamente com mulheres, jovens, LGBTQIA+, do campo ou das cidades e povos e comunidades tradicionais. E aí, no final, os interessados, aqueles que queiram fazer fala, aqui está dizendo para a gente fazer, organizar por fila. Eu queria chamar a fila do povo. Eu acho tão bonito esse nome. A fila do povo, o povo se manifestando, querendo falar. E é isso que a gente está aqui para fazer, para escutar o povo e o que o povo quer dizer sobre esse assunto. E, após esse, vai ter um momento de escuta das instituições por cinco minutos. Então, cada instituição que está aqui vai falar por cinco minutos com um tema relacionado ao contrato de mercado de carbonos. E aí, a gente tem uma ordem alfabética aqui. E eu já gostaria de convidar a primeira a falar. A Andréia Macedo Barreto, por favor. Vamos dobrar. Que maravilha! Isso é muito bom, gente! Então, vamos lá! Vozes da Amazônia. Quem gostaria de se inscrever? Por favor! Bora na fila, gente! Bora fazer aquela fila bonita! Três minutinhos! Sandra, só explicar, talvez, um pouquinho, para ficar mais clara a metodologia. A gente, agora, boa tarde, muito obrigada por estarem presentes. Meu nome é Eliane Moreira, sou promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, do Centro de Apoio Operacional aos Direitos Humanos. A gente, agora, nesse momento, realmente privilegiou esse momento de escuta, para que, posteriormente, as pessoas da mesa, tanto instituições quanto representantes, se manifestem. E, talvez, isso não tenha ficado tão claro como a gente começou aqui, né, Sandra? Quando a gente começou a passar a informação. Então, o nosso pedido é de que quem queira se manifestar, não precisa fazer uma inscrição prévia, mas pode se postar lindamente, como a Célia, da Resex Mãe Grande Curuçá, que vai falar agora. E a gente pode proceder dessa forma. Então, estão convidados a, tranquilamente, sem pressa, tomarem o seu posto e a gente vai auxiliar no controle do tempo, tá? O nosso pedido é que as falas girem em torno de três minutos. Alô, tinha uma pessoa na minha frente que se inscreveu, não sei quem foi. Por favor. Muito bem. Eu sou boa noite para todas e todos, mulheres e não mulheres. E, tanto os nossos visitantes, quanto todo o nosso povo amazônida, todo o nosso respeito, a nossa grandidão e todos muito bem-vindos. Eu sou Célia Regina Nunes das Neves, Célia. Eu moro na Reserva Extrativista Marinha, Mãe Grande de Curuçá. O meu endereço é o mesmo desde 1930, quando os meus avós, Anitta e Estácio, casaram-se. São minhas referências de vida. E a gente veio aqui para esse diálogo com essa temática, porque é uma temática que nós sabemos que não existe ainda debate internalizado especialmente pelos povos e pelas comunidades tradicionais lá nos seus maretórios, nos seus territórios. O que existe é um assédio muito forte de instituições ou de organizações, a gente não está generalizando aqui, em hipótese alguma, mas até de oportunistas que vêm para cima das comunidades para fazer essas ilusões sobre uma situação de fortalecimento, crescimento, de desenvolvimento, de crescimento. E, na verdade, o que não acontece é isso. O que a gente vê é uma grande desinformação e que leva até um estágio de expropriação das próprias instituições de base, de terceirização, assim a gente caracteriza, e a gente considera isso muito grave. Daí que esse diálogo é importante para que a gente possa compreender do que se trata essa temática, quais as necessidades que poderemos dialogar e construir uma convivência. Porque, para nós, os nossos maretórios, os nossos territórios, as áreas de vida que temos lá, elas são muito importantes e elas só existem e ainda estão lá, porque lá nós fazemos toda essa construção, essa conservação. Nós temos um bioma amazônico muito rico, muito imenso, mas que ainda não se compreendeu que ele é um grande guarda-chuva de tantos outros biomas dentro dele. Um dos dois são os manguezais amazônicos, que não é muita coisa não, gente. É só 1 milhão e 200 mil hectares de uma faixa contínua, muito conservada, muito bem conservada, que nós conservamos, onde tem um ecossistema que, sem dúvida nenhuma, nos faz, nos torna, nos deixa a maior fronteira de seguridade alimentar com muita potencialidade de contribuição para a erradicação da fome, não só do nosso país, mas do mundo. E que essa proposta, que essa temática, que se construa uma política pública de crédito de carbono, a partir do que o evento anterior nosso, que a professora da UFRA explicou aqui, que tem a governança, que há discussões, que as decisões venham a partir das comunidades, das mulheres e dos povos e das comunidades tradicionais. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a mesa em nome da minha nobre presidente do Instituto Ecovide, Aldenora Gonzalez. Saúde a todas as mulheres da mesa e da plenária também, em nome do doutor e do companheiro do movimento. Saudar a todos os companheiros de luta aqui presentes, os parentes. Eu me chamo Antônio Carlos. Eu sou de uma comunidade tradicional de matriz africana. Sou paraense de nascimento, mas resido no estado do Amapá há 30 anos, onde eu trabalho na área de turismo, turismo ecológico, turismo comunitário de base. E a gente tem uma preocupação lá pela seguinte forma. Nós somos o estado mais preservado do Brasil, comprovadamente. E lá nós temos grandes empresas e também que plantam o eucalipto, que é um grande destruidor da terra, mas que, mesmo assim, nós temos uma preservação bastante grande das nossas florestas. Eu vivo no mato, no Parque Nacional das Montanhas Tumucumaque, na nossa afrona, que é a nossa floresta nacional, além de outras áreas, outros municípios que têm as matas conservadas. A gente tem uma grande preocupação quando a gente se junta a várias entidades para fazer a limpeza dos nossos rios, das nossas estradas por onde andamos, dos nossos caminhos e trilhas que nós levamos nossos turistas nacionais e internacionais para conhecer. Quando eu fui chamado para essa discussão lá no estado, participar, nós sentimos aquela carência das pessoas exporem para a gente verdadeiramente qual o intuito e qual a razão real de eles trazerem esse evento para cá para discutir esse momento. Sabemos que várias pessoas compram o nosso crédito de carbono, lá do nosso estado. E a preocupação nossa, tanto na área da população quilombola, na área dos nossos parentes, nós temos uma área de mais de 100 quilômetros, que é a maior reserva indígena do nosso estado, chamada Terra Uassá, onde tem várias etnias dentro dessa terra. E a gente não vê nada a ser falado no estado dizendo que o que foi vendido de crédito de carbono para outros estados, para outras empresas, é mostrar o retorno disso para essas comunidades. Eu, quanto matriz africana, fazemos parte da natureza, os nossos orixás, nós acreditamos que todos vêm da natureza. E por que não preservar? Por que não fazer benefício à terra? Hoje nós estamos sofrendo várias reações da mãe natureza por conta das agressões causadas. Eu espero que nós possamos sair daqui com uma política consistente, uma coisa que se faça valer e que nós podemos ser beneficiados com a venda desse crédito de carbono do nosso estado e que o benefício seja visível para todos nós. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos, a todas, a todes. Meu nome é Josiane Ferreira. Primeiramente, gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher com cabelos vermelhos ou louros pintados. Eu uso óculos. Estou usando vestido longo, coracelete e um anel branco. Estou aqui representando o Instituto Ecovida para falar, peço licença também aos povos tradicionais para falar a respeito de uma situação que eu acompanho, prestando assessoria, além do Instituto Ecovida, para a Pastoral da Terra, no Marajó, peço licença para falar em nome dessas pessoas, tendo em vista que elas não estão aqui. Mas eu, antes de estar, eu falei que eu iria falar sobre esse assunto, que é uma questão que tem me inquietado muito. Eu, como eu moro em Macapá, na Amapá, vocês sabem que a dimensão territorial da ilha de Marajó, ela é muito extensa e eu quero falar sobre uma questão da assessoria jurídica para esses povos e uma assessoria jurídica que possa ser salary, que possa ser gratuita, ter um acesso, realmente, e esse acesso, ele é muito difícil. eu tenho acompanhado situações de conflito territorial em áreas de assentamento. Dentro de áreas de assentamento, sendo as pessoas, os povos tradicionais, sendo prejudicados e ameaçados. Nós sabemos historicamente disso e eu não vou falar sobre isso. sobre, mas, quando ocorre alguma dessa situação, é muito difícil haver uma assistência salary para conter urgente o que ocorre lá. Então, se tem ocorrido ameaças aos corpos, às pessoas, às famílias e, principalmente, às mulheres que são prejudicadas, como situações, por exemplo, até de ter sua casa derrubada e quando o seu marido está na área extrativista e voltar e a sua casa foi derrubada e a mulher fica lá com os seus filhos. Ameaça de território nessa situação e, agora, a ameaça de empresas que estão assediando essas pessoas para que elas assinem contratos para a negociação de crédito de carbono para essas pessoas que têm interesse em fazer, para empresas que têm interesse que elas assinem contratos. Eu sei que existe uma nota técnica, mas a questão é que eu quero colocar aqui principal. Como orientar essas pessoas que estão num território tão grande que já têm dificuldade no acesso à justiça, já desses fatores históricos e, hoje, já estão enfrentando esse outro problema de ameaça novamente territorial, de assédio para assinarem contratos e eles não têm esse conhecimento técnico. por exemplo, quando eu fui a última vez que eu saí de Macapá para o Afuá, que são duas horas que eu pego uma, que nós chamamos popularmente uma voadeira, lancha, é o tempo mais curto que eu consigo chegar. Mas, quem presta orientação, a entidade que presta orientação, que eles conseguem confiar, está a 12 horas de barco. E, quando ele sofre alguma situação para pegar um barco, por exemplo, no furo dos porcos para sair, para chegar para Belém, são 12 horas num barquinho. como eles vão conseguir ter essa assistência jurídica? Essa é a questão que eu quero colocar e como orientá-los, porque eles estão em um território que a assistência jurídica, ela é muito, não é, praticamente, eles têm que esperar uma data para ter um atendimento, eles têm que esperar uma data para ter um atendimento para as distâncias. Como nós vamos resolver isso nessas questões? É essa que eu quero colocar, tá? Acesso à justiça, a gratuidade, celeridade e qualidade. Obrigada. Boa noite. Já é noite ou é tarde? Nem sei. É noite, né? O meu nome é Jesus de Nazaré, videira da Trindade. Sou do Amapá. Sou o atual presidente do território quilombola do Igarapé do Lago do Maracá. Gerenciamos seis comunidades e esse território fica dentro de uma área de conflito do assentamento Maracá. Eu estou aqui em nome das nossas comunidades do território sul para nos questionarmos nossas autoridades e nos questionarmos como é que nós, populações tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, extrativistas, vamos combater o assédio dessas empresas que estão assediando essas comunidades, essas pessoas desinformadas sobre o gás carbono. é muito triste para nós ver uma realidade dessa e de que forma o governo vai trabalhar urgentemente para dar acesso à informação a essas populações que estão desassistidas dessas informações. O assédio é muito grande, são promessas que vocês nem imaginam. E, pós pandemia, as comunidades estão todas dilaceradas, estão todas enfraquecidas, sem esperança e não tem ninguém que vá nessas comunidades levar uma palavra de conforto, levar uma informação verdadeira, porque a gente só sabe por terceiros. E, incrível que pareça, o sul do estado é descoberto de energia. Nós não temos energia. Aí, alguém diz, ah, mas isso está no portal, está na internet. Mas, que internet que eu não sei se existe internet, porque eu não tenho energia, mas o linhão passa bem em cima das nossas comunidades. Isso é muito triste. Me desculpe o desabafo, mas, eu acho que a nossa realidade tem que ser dita. E essas informações precisam chegar para dizer o que é que significa esse sequestro de carbono. Aí, mede tonelada por tonelada, mas que tonelada, que ninguém não sabe medir tonelada? Então, eu acho que isso aqui é para a gente pensar e não achar que todo mundo está no patamar de todo mundo, não. Quem mora no centro-sul do país é diferente de quem mora na Amazônia. As políticas do centro-sul do país é diferente das políticas para a Amazônia. Nós não somos contra o desenvolvimento, jamais. Mas, como eu vou deixar plantar soja no meu quilombo se vai envenenar minhas águas, se vai envenenar meus ecossistemas, se vai acabar com o meu peixe, se vai acabar com os papagaios, com as abelhas, com os calangos, com os camaleões, com as tracajás? Como é que eu vou sobreviver? Seria possível tomar banho na sua caixa d'água? Sujar a água para você fazer comida? Pois é isso que querem fazer com nós quando vão implantar soja nos nossos quilombos e nas nossas comunidades. Eu queria pedir desculpa de eu ter alterado na minha voz, mas é um ponto de reflexão. E gostaria que isso fosse cuidado urgentemente para levar essas informações para nossas comunidades. O que é o sequestro de carbono, nas compensações? Nós precisamos saber, precisa dialogar com as nossas comunidades. Muito obrigado. É Alexi. Alexi de Souza, depois do Wilson Correa. Estou 27 anos esperando por essa oportunidade. me chamo Alexi, sou jovem, negro, da comunidade quilombola Itacuruçá, de Abaitetuba, Pará. Primeiramente, quero dizer para vocês que, nesse momento, eu queria estar deitado lá no meu interior, na minha rede, um pouco sossegado, com uma paz, mas, infelizmente, nós somos tirados do sossego a todo o tempo. E hoje, mais uma vez, já não bastasse a comunização que a gente passou enquanto quilombola, como se já não bastasse as empresas que estão adentrando aos nossos territórios. agora tem mais uma, eu posso dizer, mais uma perseguição na nossa vida, que é esse tal de crédito de carbono. Como diz um amigo meu, tudo que envolve dinheiro, eu fico com o pé atrás. tenho duas pessoas de referências que estão aqui que discutem isso, que é a professora Dunaya, a Marcela e o Carlos Augusto Ramos. E a gente sabe que esse mercado, já fala mercado, mercado de carbono já está dizendo, nossa natureza é vendida diretamente, já vai mais um mercado para regularizar de novo as nossas florestas. Uma coisa a gente precisa discutir, que é preservação, que é preservação. Vocês sabem o que é preservação? Preservação tem que deixar a floresta tá aí, não é verdade? Mas aí, quando você fala em preservação, você mata os nossos povos de novo, você mata as nossas comunidades de novo. Mas quando você fala em conservação, em conservação, aí sim, você não tá falando de um mercado, você está falando junto com nós, quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais. porque nós estamos na terra, nós somos a terra e nós precisamos dela para sobreviver. Nós temos essa relação de harmonia com a natureza. O mercado de carbono e também tá nós tirando do sossego, porque há diretamente assédio dentro das nossas comunidades, oferecendo bilhões de reais para as comunidades, para que elas vendam o seu território por 30, 40 anos sem ninguém ficar só quietinho recebendo dinheiro. Quem disse que nós queremos dinheiro? Nós queremos viver em paz na nossa terra e queremos esse respeito. E quando você fala em crédito de carbono, que já é um assédio, que já é também um etnocídio que quer apagar o nosso modo de vida, a nossa cultura e a nossa existência, você tá matando os nossos povos, você tá matando e matando as nossas florestas. Infelizmente, infelizmente, o tempo tá me cutucando aqui. Infelizmente, o tempo tá me cutucando. Mas eu vou dizer pra vocês, mercado de carbono é um crime terrível pras nossas comunidades. E ainda querem construir sem o consentimento prévio, livre e informado. Sem discutir com a comunidade, sem informar e sem ter o consentimento. Ninguém discute hoje política dentro da Amazônia sem o consentimento das comunidades. É isso que a gente precisa ter em mente. Muito obrigado. Gente, eu preciso ser bem carrasca aqui, porque a gente tem tempo pra sair da sala, pra ouvir as pessoas que estão na mesa, pra escutar os nossos debatedores e pra escutar todos que estão inscritos. Se as pessoas passarem dos três minutos, alguém no final vai ser prejudicado e falar só um. Aí não é justo com ninguém, né? Então, eu vou procurar agora controlar de fato o tempo aqui. Wilson, correu, por favor. Boa noite a todas e todos. Eu sou Nilson de Portel, pra ser bem rápido. Sou do assentamento da Couto Pereira, agrointestrativista, né? E atualmente coordenador da FETAG do Marajó e membro da Comissão Pastoral da Terra, sou licenciado em Educação do Campo e atualmente também vou fazer uma pós-graduação na Universidade Federal de Goiás em Direito Agrário, tá? Então, assim, o que a gente precisa conversar na prática? O que está acontecendo durante o mercado que já existe? Nós passamos em Portel um problema que é o seguinte, algumas instituições estão procurando algumas comunidades pra fazer contratos de crédito de carbono. Esse é o contexto. Porém, em Portel, o que acontece? Nós temos, Portel tem 25 mil quilômetros quadrados, 27% desse território está coberto por quatro grandes projetos de crédito de carbono que iniciou em 2008. Esse nem sequer foi, a gente nem imagina de onde veio, quem fez, e não tive consulta nenhuma. esses projetos já existem. Agora, o que fazer a partir dos projetos que já existem que as comunidades vieram saber agora em 2019, 2020, 2021, período de pandemia? Projetos esses que já foram vendidos milhões de créditos de carbono e a gente só vê sair porque a gente dá pra ver o quanto que saiu de crédito de carbono. A minha pergunta é o que fazer perante a um projeto que já existe que não foi consultado nenhuma comunidade. A outra coisa, pelo lado, nós temos as empresas fazendo contrato de carbono com a comunidade ou conversando pelo menos com a comunidade, que é o mínimo do mínimo. No fundo, no fundo, o projeto de Portel não chegou a um centavo pra comunidade, a não ser um fogãozinho pra colocar carvão, usou a primeira vez e não presta mais. E várias promessas. De um outro lado, nós temos a pergunta que eu sempre faço e fico sempre matutando. O que fazer perante o mercado que já existe, estamos vivendo da cúpula da Amazônia, daqui a pouco a COP30, sendo aqui na Amazônia, o certo seria mudar a matriz energética. A pergunta é vamos mudar a matriz energética? Perante todos esses problemas que nós estamos vivendo, no caso do município de Portel, se institunalizar o mercado de carbono, vai chegar a algum centavo pra comunidade em ação de política pública? Porque a pergunta é direta. Nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em que 30% no mínimo da lei diz que tem que ser comprado da agricultura familiar. Até hoje, existe prefeitura em Portel que não comprou um centavo da agricultura familiar. Então, a gente tem que falar de coisa bem clara. A gente quer que transforme a política pública? Queremos. Mas a política pública vai chegar pra comunidade por causa da madeira. O que de madeira já saiu do município de Portel e quanto que já voltou de compensação ambiental? Nada. O que fazer pra que essa política vire uma política pública, mas que a política pública já chegue na ponta? Tem gente do Acre aqui que eu sei e nós tivemos no Acre e a lei CISA nós escutamos. Existe a venda de crédito de carbono e no final na comunidade indígena não chega nada de política pública. Política pública, educação, saúde, que já é um direito nosso e um dever do próprio Estado. Agora, o que o Estado vai fazer perante todo esse processo que estamos vivendo? Obrigado. Obrigado, Ilson. Carlos Augusto? Obrigado. Boa noite a todas, todos e todes. Sou Carlos Augusto Ramos. Eu tenho estudado essa situação de mercado de carbono no Marajó desde 2018, mas eu vinha no rastro do Cadastro Ambiental Rural desde 2011, antes de estar no Código Proestral de 2012. E me senti muito honrado de ser citado na nota técnica que o Ministério Público Estadual e Federal elaboraram. recentemente. Então, eu vou propor, no caso do tempo, eu vou propor algumas situações aqui para a gente poder avançar nesse sentido e ficar registrado. É muito importante que, primeiramente, as comunidades entendam o leio, o estudo e a Convenção 69 da UIT. Entender também que existem dois caminhos e aqui eu quero derrubar um mito. Eu quero derrubar um mito aqui. O mercado de carbono, o Estado brasileiro também pode fazer o seu próprio mercado de carbono. O que se fala por aí é o mercado privado de carbono? Bolsa Verde é uma forma de pagamento por serviço ambiental. Então, a gente precisa cobrar do Estado que também faça os seus mecanismos mercado institucional e jurisdicional. Ponto um, vamos quebrar esse mito que não existe um tipo de mercado privado. segundo, é muito importante que o serviço público assuma o seu dever nessa discussão sobre justiça climática e que as universidades públicas venham para o jogo para fazer os estudos da floresta e não ficar a mercê de cálculos que a gente não entende como foram feitos lá fora. Pronto. Outra situação é entender que a gente precisa discutir dignidade para as pessoas que protegem as florestas, fortalecer o processo de pagamento por serviços ambientais e entender uma política de reparação aos municípios afetados pelas mudanças climáticas. E aqui, eu já cito os municípios de Afuá e Souri citados no estudo de vulnerabilidade dos municípios da costa paraense que mais poderão sofrer com o aumento de marés. Então, reparação a esses municípios é necessária, uma vez que não são culpados pela vinada da industrialização nos últimos séculos. Outra discussão, é imprecedível que a sociedade civil brasileira e órgãos de governo comuniquem às empresas certificadoras de carbono no mundo, como a VERRA, quero deixar citada a empresa VERRA, a maior certificadora de crédito de carbono do mundo, que ela respeite as leis brasileiras, fundiárias e leis de proteção às comunidades tradicionais e ela vai escutar isso que eu estou falando. E, finalmente, precisamos ser francos. Sem rever as bases do capitalismo instalado entre as nações, não resolveremos os problemas relacionados à crise climática, ou seja, o mercado de carbono não vai passar de um vale poluição. de um vale poluição. Então, é isso. vocês foram os únicos que, no início, propôs a fala para a gente. Infelizmente, a última plenária que estava, eu saí indignada, na verdade, fiquei indignada, por isso eu tomei a posição, não sei se vocês viram aqui à frente, para que a gente tenha um pouco de voz. Às vezes, na verdade, em todas as plenárias, eu percebi o seguinte, é como se fosse um doutorado, um professor, um doutor que chegou, apresentou o trabalho dele e simplesmente pegou o aplauso da gente. Foi isso que eu senti, foi isso que eu percebi, como se nós estivéssemos aqui somente para aplaudir. E a gente sabe que nós conhecemos as nossas demandas, conhecemos as nossas necessidades, sabemos o que nós precisamos e quem tem que ouvir, no caso, são a plenária. Tá? E colocar, junto, conosco, a gente conseguir ter um diálogo e também conseguir tirar alguma coisa boa, para que seja para todo mundo, não é só para um. Não é só para mim, que represento a comunidade, mas nós estamos em um tema que é mundial. Não é verdade? Os benefícios são mundiais, mas como está tendo aqui em Belém do Pará, essa oportunidade de nós nos reunirmos aqui, aí a gente pensa assim, os maiores beneficiários devem ser nós, mas nós moradores. Tá? Não importa de onde seja, se seja da capital, se seja do interior, mas contanto que seja de nós, nós venhamos ser protagonistas da nossa própria história. É isso só. que seja da capital, Oi, acho que eu vou deixar ligado, aí vocês vão escutar nossas conversas aqui também, a gente vai compartilhar tudo hoje. Então, na verdade, o objetivo é esse mesmo, né, Sâmia? É escutar, a gente não pode chegar nos eventos e simplesmente ir falando, a gente precisa escutar as pessoas para poder se manifestar. Antes de passar para a próxima inscrição, eu quero registrar a presença aqui do Ronaldo Santos, do Ministério da Igualdade Racial. Ronaldo? Carlos Augusto Gomes, da UFPA, está conosco. A Caroline Prolo, está conosco. A doutora Larissa Chaves, da UAB do Amapá. E o Rafael Martins, do MPF, está conosco. Muito obrigada pela presença de vocês, sintam-se muito bem acolhidos por todos nós e, caso queiram, pode compor a mesa conosco. Estão convidados. A próxima inscrita é a Rosalena. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu, como já disseram anteriormente, para não ocupar muito tempo. Eu sou a Rosalena, venho também do Marajó, já tivemos aí o Nilson, né, lá de Portel. Eu venho de Salva-Terra, entre os 18 quilombos que ali existem, graças a Deus hoje contados pelo IBGE, eu faço parte de um deles, eu sou da comunidade do território quilombola de Barro Alto e hoje estou aqui pelo organismo Caritas, como agente Caritas, articuladora Marajó, da região oriental. E temos uma incidência nessa parte oriental do Marajó, que é em Salva-Terra, no território quilombola de Rosário. O território quilombola de Rosário hoje está tomado, praticamente todo o território, por produção de arroz, soja, milho e o meu quilombo, por produção da monocultura da mandioca. E também, mais para frente, do arroz, da soja e praticamente quase que todos os quilombos que tinham uma área maior estão sendo tomados por fazendeiros. e construção de estradas para escoamento da produção destes monocultores da agricultura extensiva. Nós já vivemos outrora a pecuária extensiva nessa região, a criação de búfalos e outros, e hoje nós temos aí mais alardes por conta de tantos outros meios para a produção em larga escala, colocando veneno nos nossos rios e garapés, lagos, mananciais e outros que é de nossa vivência. Mas também quero ocupar aqui esse pedacinho de espaço, de diálogo, Diálogos Amazônidas. Eu me solidarizo com a colega que tratou sobre isso, que a gente ficou bem indignado nesses dias, porque nós tivemos pouco tempo ou nenhum tempo para colocar as nossas demandas, já que nos convocaram para falar de nossas situações. Bem, em relação ao território do Rosário, lá em Salva-Terra, onde eu incido, com o projeto da Caritas de nome Programa Global, nós, o povo que ali vive, são duas comunidades no território, vivem em constante ameaça, inclusive ontem nós tivemos na Defensoria Pública, também para citar sobre essa questão da proteção das lideranças, da proteção da própria população que vive em constante ameaça, em frente de tratores, de máquinas, de caminhões que estão tirando a produção ou que estão abrindo estradas à noite, na madrugada, na calada da noite, e o nosso povo vivendo em constante ameaça. Isso é uma situação muito recorrente. Mas também para dizer que, além da produção que ali já está instalada, dos fazendeiros que ali já compraram terras e se dizem donos, nós também temos uma outra ameaça já colocada, que já chegou ao ouvir das lideranças de uma fábrica próximo ao território de Rosário, de uma fábrica de hidrogênio e oxigênio, em que será, digamos, financiada pelo P, por empresas holandesas. O Tempo. E, com certeza, contando pessoas que não estão dentro do contexto quilombola, que existem outras comunidades rurais, camponesas, para que possa, ali, a promessa é de geração de emprego, de renda, que irão trabalhar na planta e que depois irão trabalhar dentro dessa produção. Enfim, será que nós temos químicos o suficiente para ali poderem ganhar um pouco de um salário ou dois? Não, não temos ainda. Estamos nas universidades, estamos furando a bolha, mas ainda não é o suficiente para estar ocupando essa mão de obra um pouco mais técnica e que possa usufruir de um salário digno que, com certeza, seria bom para todos. Mas, enfim, esta é a minha colocação de hoje. Nós já vimos falando em outros momentos, apesar do tempo, mas é isso que, por hora, estamos fazendo aqui. E também querendo saber o que é o crédito de carbono, porque também essas comunidades estão sendo já cooptadas e já assediadas e, com certeza, serão cooptadas por conta dessas promessas. Nós tivemos a Portel, em fevereiro, com a equipe Caritas da comunidade do nosso colega. E aí nós percebemos quais foram as promessas. E nós queremos leis e meios para entender e para nos proteger contra estas promessas falsas. Obrigada. Próximo, Guilherme Sobral. Vamos tentar manter os três minutos. Nós temos até as 19h30 para a escuta dessa plenária. E, depois, nós temos diversas pessoas aqui que vão contribuir com esse debate. Por favor. Boa noite a todos. Vou tentar ser bem breve e até... Meu nome é Guilherme Sobral, sou advogado, membro da LACRIPMA. Uhul! Carolina. Também sou advogado de algumas associações, cooperativas e entidades. Marajó, Portel, Santarém. Uma delas é até a pessoa do seu Cametá, que está ali. Membro da associação Atagro Camping, Portel. O Nilson, que representa ali também o sindicato, já expôs bastante problemática em Portel. Eu quero agradecer a Defensoria Pública também, que entrou com quatro ações civis públicas. Isso somou força à nossa ação coletiva também, no PAX e a Simpex lá. E isso tudo representa também a problemática do mercado de carbono. Essa problemática, hoje eu estava assistindo, inclusive, a uma palestra do doutor Trecani, ela não deixa de ser um reflexo da regularização fundiária no Amazonas. Não só no Amazonas, mas também no Pará e na Amazônia inteira. Então, a regularização fundiária também não deixa de ser um reflexo do recente reconhecimento dos governos para com as comunidades tradicionais, os povos indígenas recentes. E, por isso, esse resultado, de certa forma, negativo que externaliza no mercado. A problemática do mercado de carbono, ela não deve ser vista de forma criminalizatória, apesar de eu ter entrado também contra uma dessas empresas. Então, é esse o nosso objetivo. Até porque se trata de um tipo de mecanismo alternativo que não vai trazer milagre, mas ele vem de sólidas, de diversos e um longo período de estudo de cientistas renomados, inclusive do quadro de conversão de clima. Então, para ser bem breve, gente, eu quero mais uma vez agradecer e destacar aqui que o mecanismo RED, ele não vai trazer milagre para as pessoas como muitas empresas vêm prometendo. Eu mesmo já vetei, inclusive, em algumas associações, porém, nem o Ministério Público, nem promotoria, nem advogado, nem a sociedade civil, ONGs, sindicatos vão conseguir impedir isso se a própria comunidade também não despertar isso. Muitas vezes eu veto, mas a comunidade passa por cima disso e continua fazendo. Então, como muito bem destacado por todos aqui, o assédio é grande, de tal forma que até vocês mesmos precisam se vigiar. O presidente de associações, que muitas vezes o Estado já reconheceu o título, por isso ele tem esse certo poder de fazer, não só nesse tipo de mercado, todos os mercados, o mercado não é santo. Então, todos os mercados precisam ser amplamente vigiados. Esse é o meu recado que eu queria dar aqui, destacando mais uma vez a força da Defensoria Pública e dizer também que, se nada for feito, a floresta vai ser substituída por gado. E também a comunidade pode ser substituída até por pasto, para não dizer o contrário, mas essa que é a verdade. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada. Eu gostaria de passar a palavra, caso ele queira, ao Paulo Pires, presidente desse envio, por favor. Olá, gente. Boa noite. E o perdoem-se por chegar assim e já pedi a palavra, né? Mas queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de implementar os organizadores pela iniciativa. Estava aqui conversando com a Cátia. A Cátia também vai participar, ela é diretora de ações socioambientais, lá no ICMBio. O ICMBio é o órgão que cuida das unidades de conservação federais. Nós temos um setor exatamente para tratar dessas questões aqui desse debate. e cumprimentar, primeiro, pelo formato, né? A Cátia está aqui me dizendo que lógica é diferente. Primeiro as pessoas falam e depois a mesa é quem vai se manifestar. Essa é a linha ali, essa é a linha. E, segundo, pela qualidade do debate, né? Pelo tema em si. A Cátia estava me dizendo, né? E se sabia também a quantidade de unidades de conservação, de reservas extrativistas, que têm sendo procuradas ou assediadas pelos chamados aí, calbóis do carbono. Então, isso é um problema, é um problema que o ICMBio precisa, como órgão, né? Tratar da irresponsabilidade sobre esse assunto. Nada melhor do que fazer isso a partir da escuta de vocês, a partir da escuta de quem está vivenciando isso na pele. Esperamos, né? Junto com os demais órgãos, junto com o Ministério do Meio Ambiente, o Governo Federal, o Governo dos Estados, criarmos aí uma regulamentação e promover um controle maior sobre esse tipo de situação. Queria, novamente, agradecer a oportunidade, parabenizar a todos aí pelo debate e dizer que o ICMBio está à disposição para continuar esse diálogo com vocês. Obrigado. Eu vou me permitir só usar a palavra para agradecer ao Dr. Mauro Pires. Ele é hoje o presidente do ICMBio, como a maior parte de nós sabemos. Foi uma enorme gentileza o senhor ter vindo. Também foi uma felicidade aqui para o Estado do Pará o senhor ter assumido a presença do ICMBio. Existe uma grande esperança de todos os envolvidos na defesa dos direitos socioambientais com a sua gestão. Então, boa sorte e muito obrigada pela gentileza de estar aqui conosco. Fique até o momento que o senhor conseguir estar conosco. Acho que também o ICMBio está muito bem representado. Muito obrigada, viu, Mauro? O próximo inscrito é Alexandre Bezerra. Pedir às pessoas que, quando forem se pronunciar, digam de onde são, por favor. Boa noite. Meu nome é Alexandre, eu sou da Amatien... Tem, talvez, não sei. Mas nós somos uma startup, uma empresa de três startups. E a gente acabou entrando no mercado de carbono a pedido de alguns clientes. E eu vim aqui para essa oportunidade desse evento para saber um pouco mais, para conhecer um pouco mais os clientes que estão nos procurando. São povos tradicionais. Eu queria parabenizar o Ministério Público pela nossa técnica. que a gente está fantástica. Do meu ponto de vista, vocês foram direto ao ponto. E eu só tenho algumas dúvidas que eu gostaria, assim, eu estou aqui mais para perguntar do que para falar alguma coisa realmente que possa contribuir. As minhas perguntas vão no sentido da nota técnica sobre a questão dos povos tradicionais fazerem a licitação. São eles que vão fazer ou são os órgãos da FUNAI e os órgãos do Ministério dos Povos Indígenas? Essa é uma dúvida que eu tenho na nota técnica. A outra pergunta que eu queria fazer é, eu acho que direcionada até para os povos tradicionais. A gente entende que o mercado de carbono, depois que a gente estudou bastante também, ele é uma boa oportunidade para algumas comunidades que realmente estão passando dificuldades. A gente, assim, do ponto de vista financeiro, eu sei que a biodiversidade que a gente tem aqui na Amazônia, ela é, nossa, fantástica. Então, assim, não tem para quê. Mas aqueles que querem, que têm um pouco mais de ambição, no sentido de procurar uma vida melhor, enfim, ter um conforto, alguma coisa, e que quiserem os ocluídos do mercado de carbono, ele pode ser uma ferramenta legal. O que eu queria entender é por que os povos tradicionais não se organizam em associações ou em cooperativas e eles se apropriam desse crédito de carbono. Ou seja, por que eles não entram na verra como autores dos projetos e fazem esses projetos? Existe algum tipo de impedimento, além do técnico? Era essa a pergunta que eu queria fazer. Porque eu acho que, no momento que vocês se apropriarem desse crédito de carbono, de vocês, vocês não têm mais o que receber ninguém. Esse assédio para aqueles que quiserem. E os que não quiserem, apenas dizem, olha, nós não estamos interessados. Ferrou a conversa. Era essa a minha contribuição. Obrigada. Marcílio Rosa. Boa noite. Estimulado pela guerreira Sheila, eu aceitei fazer essa intervenção, mas para parabenizar o Instituto Ecovida na figura dessa grande mulher, nossa amiga Aldenora Gonzalez, pela iniciativa, em parceria com entidades e organizações tão importantes, e, acima de tudo, as militantes, os militantes amazônidas, resistindo em seus territórios para debater um tema tão importante como o crédito de carbono. Eu quero, além de cumprimentar e parabenizar pela iniciativa, eu gostaria, nessa oportunidade, na verdade, fazer uma pergunta ao Ministério Público Federal, aqui presente, nessa brilhante articulação do Instituto Ecovida, porque, como o presidente do ICMBio colocou muito bem a questão dos calbóis ou abutres, podemos até chamar assim em alguns casos, do crédito de carbono, como temos, infelizmente, muita gente oportunista que não sabe da realidade do povo que vive nos territórios, fala da Amazônia e nunca pisou na Amazônia, por isso que eu queria muito mais ouvir do que falar, mas, enfim, eu gostaria de saber o que o MPF, como instituição tão importante, pensa ainda em função dessa ausência até de um marco legal em relação ao crédito de carbono. Tem uma discussão, um projeto de lei tramitando do Congresso Nacional para regulamentar e criar um mínimo de insegurança jurídica para essa iniciativa. Então, como fazer em função da ausência de um marco legal a ausência de uma insegurança jurídica. E, por último, o que pensam em função desses relatos, das intervenções anteriores, para que realmente esse recurso chegue na ponta, não chegue, não fique, beneficie a Faria Lima, lá de São Paulo, as pessoas que, tradicionalmente, já são tão beneficiadas e pense exatamente em quem está no território sofrendo com a grilhagem, sofrendo com a perseguição e, principalmente, sofrendo com a falta de políticas públicas. Essa interrogação, esse diálogo que queremos abrir, agradecendo a oportunidade, mais uma vez, parabenizando pela iniciativa. Obrigado. Obrigada, Marcílio. O próximo inscrito é o Fernando Albuquerque. Eu gostaria aqui de registrar a presença do Daniel Lobo, que é o diretor metropolitano da Defensoria Pública. Daniel, você está conosco, seja bem-vindo. E o Marcos Vinícius, presidente da Associação de Defensores Públicos. Márcio. Marcos, Vinícius. Ok, seja bem-vindo. Alexandre. Fernando, por favor. Boa noite a todas, a todos e todos. Meu nome é Fernando Albuquerque, eu sou advogado da área ambiental, estou representando o Instituto Terra Verde Brasil, uma instituição sem fins lucrativos que vem trabalhando de uma forma muito sólida em áreas de assentamentos rurais e também em algumas povos tradicionais indígenas em Tomé-Açu. numa perspectiva de mudança, porque nós sabemos que no momento em que aquele território foi utilizado para uma prática também do manejo florestal, ele vem sofrendo alguns outros assédios. O manejo florestal, ele é um instrumento legal de sustentabilidade já devidamente testado. Então, não existe um questionamento sobre o manejo florestal. O que hoje o Instituto também quer e vem trabalhando é fortalecer a floresta em pé no seguinte sentido, que é o que nós colocamos aqui na mesa, porque os recursos que hoje são originários do crédito de carbono, de todas as convenções climáticas, eles precisam se enxergar à ponta, chegar ao território, não de uma forma uniforme, mas também de uma forma individualizada conforme a necessidade daquele território. E o Instituto Terra Verde, ele vem trabalhando com essa capacitação e assistência técnica para que a gente possa trabalhar a floresta em pé com os serviços que a floresta possa fomentar naquele momento. Não, o que nós estamos fazendo? Incentivando a mudança do paradigma de expropriação, de exploração, sendo um freio ao desmatamento, ou seja, aquele urubus que se colocam também na questão do próprio desmatamento, nós estamos buscando o mecanismo de frear e é isso que nós precisamos fortalecer o pagamento e dos serviços ambientais. Que o crédito de carbono seja possível utilizar instrumentos dentro da comunidade para que possa fomentar essa nova perspectiva de utilização dos recursos naturais. Então, respeitando as comunidades, respeitando o consentimento prévio, livre e informado, eles têm sim total autoridade no seu território e que a gente possa contribuir nesse sentido. Porque no momento em que você coloca o crédito de carbono de uma perspectiva de usuário pagador, você, consequentemente, vai favorecer a exploração, vai favorecer a desigualdade social. E é isso que nós buscamos aqui no Instituto Terra Verde Brasil, que é contribuir nesse momento para que a gente crie mecanismos que o crédito de carbono possa gerar os pagamentos como Bolsa Verde, instituições que já foram devidamente testadas para que o serviço agroflorestal, serviços ambientais que a floresta presta, elas sejam preservadas e dessa forma preservado o modo de vida, o modo de bem viver das comunidades tradicionais, assentamentos rurais e comunidades indígenas. Obrigada. Carla Lopes. Obrigada. Boa noite a todos nós. Me chamo Carla Lopes, servidora pública da Secretaria de Estado de Minas e Sustentabilidade de Pará, SEMAS. E aí eu tenho uma pergunta para os MPs, Federal, Estadual, Defensoria Pública. Como é que está sendo tratada a questão diferenciada, propícia nossa da Amazônia? Então, assim, nós acabamos, entre nós, discutindo lá na Secretaria e até mesmo dentro da Universidade, que hoje o Estado do Pará, ele está, ele tem uma política estadual de gerenciamento costeiro, nós temos cinco setores costeiros, dos quais 47 municípios fazem parte. Se os MPs, a Defensoria, ela está observando essa diversidade florestal que a Amazônia possui. Quando a gente trabalha a floresta densa, quando a gente trabalha a floresta de manguezais, se existe um grupo de trabalho que vem a discutir com os diversos atores aí da sociedade, as universidades, o Estado, as comunidades, o ICMBio, o IdeflorBio, quando a gente trabalha a questão desses 47 municípios costeiros, já sabendo que, cientificamente, existe essa diferença de captura de carbono e emissão de CO2 na natureza, se isso está sendo tratado de forma diferenciada, por exemplo, vai existir um sistema para valoração desses recursos, desses serviços ecossistêmicos, quem é que vai gestacionar esse sistema lá na frente? Como se valorar uma floresta de mangue intacta, uma floresta de mangue em estágio já sucessional de recuperação e uma floresta de mangue antropizada? Então, as minhas dúvidas, eu me questiono muito, meio que diariamente, como servidora pública do Estado e como estudante, como é que isso vai ser feito? Como você valorar os saberes tradicionais, por exemplo? Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar numa manifestação técnica interna lá na SEMAS e até o professor Cordeiro lançou uma metodologia na época para negociar o espaço lá do Parque Zobotânico Emílio Gueldi. E a metodologia, ela trabalhava a questão florestal, a fauna, ela não foi trabalhada e nós tivemos que justificar por que a fauna não foi trabalhada para valorar o espaço, aquele espaço lá para o governo federal comprar o Estado. E essa questão da valoração, quando ela envolve vida, quando ela envolve saberes tradicionais, ela também é diferenciada. Então, a minha pergunta vai, eu clamo para que a gente possa criar uma jurisprudência, obviamente coletiva e que de fato possa atender os diversos atores sociais. Porque o crédito de carbono é para se manter a floresta intacta, a floresta preservada, obviamente, se é uma rezex, associando as atividades que hoje essa UC ela autoriza. E só para finalizar a minha fala, se a senhora me permitiu, quando a gente trabalha gerenciamento costeiro, ele é diferenciado, ainda mais na Amazônia. Então, a gestão da zona costeira paraense e amazônica, que envolve os três estados, Pará, Amapá, Pará e parte do Maranhão, ela é integrada, ela é compartilhada, ela é descentralizada e ela é participativa, envolvendo todos nós. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada. Eu gostaria aqui de chamar uma liderança jovem, indígena, lá do Acre, o Mucane está presente conosco? Boa tarde para todos e todas. Eu acho que já é boa noite, né? eu sou do Acre, me chamo Mucane, Huni Kuin, na minha língua, eu estou aqui juntamente com o meu povo, Huni Kuin, ouvindo essa plenária juntamente com vocês. E também na nossa território está acontecendo sobre esse carbone, né? também. Então, eu, como jovem indígena também, eu estou representando o meu povo aqui neste momento, enquanto a gente está dividido no nosso plenário também hoje. No lugar do cúpulo da Amazônia, nós, indígenas, precisamos um projeto de educação, de saúde, de proteção da nossa floresta, do meio ambiente. porque nós precisamos da nossa floresta, porque a nossa floresta são a nossa vida, são as biomas. E hoje eu estou trazendo essa a a mensagem para os senhores e senhoras neste momento. E também a proteção para nós, mulheres indígenas. Não há não há não há não há tentado cúpula da Amazônia e lei 490 que hoje já foi mudada. A garantia de uma segurança no lugar desses leis para nós. Segurança pública que possa de proteger nós que somos que nós temos a vida também. e ter segurança para o nosso território registrar o nosso território indígena. Não atuar não não só atuar as empresas que querem matar nós que somos indígenas. A gente precisa proteção para nós. A nossa terra é onde nós vivemos. A nossa água é com que se sentimos as nossas energias as nossas equilíbrias do nosso espírito como tanto floresta e mãe terra e nós que somos indígenas. Então quero deixar este momento essa a minha conversa. Agradeço essa oportunidade. Eu estou muito grata senhores e senhoras. Muito obrigada. Raquel. Boa noite. Agradeço o convite. Sou paulista, mas antes de ser paulista sou brasileira. por isso que estou aqui. Fui muito bem acolhida já pela terceira vez aqui pelos brasileiros. Somos brasileiros. Em relação à ciência, eu acho fundamental nós considerarmos que ciência também não tem signa, não tem nome de universidade. Somos cientistas. Então eu peço a gentileza que haja uma abertura para que todos nós que somos do Brasil possamos contribuir de alguma forma com a ciência brasileira. Porque é a educação que faz um país crescer. Eu só fico meio rígido. Eu sou Raquel, sou do Instituto Democracia e Sustentabilidade, sou coordenadora da plataforma Jus Amazônia. Na plataforma Jus Amazônia foi constatado que cerca de 6 mil ações civis públicas, apenas 1,4% de ações foram consideradas julgadas, porém arquivadas. 1,4% do total de 100% nos últimos 10 anos. Isso é gravíssimo. Comprova a omissão estatal. Então o judiciário não dá resposta a essas questões ambientais e fundiárias. Outro ponto importante, e aí para finalizar, dois pontos importantes, o meu doutorado em regularização fundiária. Da mesma forma, existem problemas gravíssimos sobre titulação de território em que assentamentos, registros são ilegais. São ilegais no Brasil e ninguém fala sobre isso. Como resolver uma questão de crédito de carbono em cima de títulos falsos? Isso ninguém fala. Desculpe-me porque estou aqui para falar sobre esse assunto desde 2015 e hoje tive a oportunidade. Nós temos títulos ilegais amparando o mercado do empresariado privado. Isso é muito grave, gravíssimo. e a necessidade então da pergunta como ficaríamos com a regulação dessa situação de título e venda de crédito de carbono em proteção aos povos desses territórios? E outro ponto, como que o Poder Judiciário Executivo fará essa interlocução conosco, que somos cientistas, para contribuirmos de alguma forma com aquilo que o país me pagou. Eu fui bolsista da Capes, eu fui paga pela Capes, eu gostaria de contribuir com o Brasil. Obrigada. Obrigada. Vanusa Cardoso, por favor. Alguém leva o microfone para a Vanusa? O espaço é muito curto para as pessoas, assim como eu, gordinha, mas, enfim, boa noite, eu quero saudar a plateia em nome dos meus iguais quilombolas aqui de vários estados, e saudar a mesa também em nome dos companheiros e das companheiras da Alessandra Unduruku, do Bico, que também é quilombola, e dos demais que estão compondo isso. Eu vou ser breve porque eu tenho um problema com o tempo. Eu sou Vanusa, sou do Abacatal, meu lugar de fala é o território quilombola do Abacatal, e é situado aqui em Ananindeua, na metropolitana de Belém. E o que eu quero falar do carbono é que o RED é mais uma ação predatória do capitalismo para as nossas comunidades. E, para além disso, e como o título já fala, o título desta mesa fala que é com nós e para nós, com eles e para eles, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu acho que isso é um pouco tardio diante desse mercado que só está crescendo aí, diante dos nossos olhos. Mas, nunca é tarde, diz o ditado. Eu não gosto de ditado popular, mas, o que eu acho, o que nós achamos, e nós, quanto quilombolas, é os advogados, o advogado primeiro da estatal que falou, que defende, claro, a empresa, é o papel dele dentro desse processo. o que é violento e o que é um absurdo é a forma dos contratos e dos assédios que estão chegando nas comunidades, nas lideranças. Primeiro, porque as comunidades, elas têm, sim, muitos déficits, tanto na educação, na saúde, na moradia, mas, política pública é dever do Estado e direito nosso. Então, empresa nenhuma tem que chegar oferecendo políticas públicas para as comunidades, cooptando lideranças. E, para além disso, contratos de 30 anos como concessão é irresponsabilidade de lideranças de comunidades assinarem, sacrificando três gerações dos territórios, privatizando esses territórios. Porque, para nós, crédito de carbono é privatizar território. Então, nós não podemos impedir que as nossas futuras gerações sejam impedidas de acessar lugares e territórios que nós acessamos e que os nossos ancestrais cuidaram para nós. Então, era isso. E aí, eu vou terminar com uma frase que foi falada ontem lá no Hangar, que eu estou gostando demais, mas ainda não tinha percebido e não é minha, tá? O meu turbante tem história. A Amazônia também é quilombola. Obrigada. Menina poderosa! Obrigada, meu bem. Nós vamos convidar, vamos escutar agora, vamos chamar de uma vez só, dois indígenas, se possível. O Capiani, não sei se eu estou falando certo, então, por favor, quando se manifestar, corrija. E o doutor Torak, que é Kayapó. Podem ir os dois, por favor? Olha, veja. já errei. É uma menina. Gente, como eu não cresci, vou ficar aqui na frente. Boa noite a todos e a todes. Com liderança, com o povo. você está brincando aí? Então, eu só venho agradecer todas as autoridades que estão aqui pela essa oportunidade, pela essa defesa onde estamos todo mundo junto. Alguns defendem o gás de carbono dentro da comunidade. Outros defendem para não ter. Eu não defendo isso. Não precisamos dos gás carbonos dentro da nossa comunidade. Então, não apresentei. Sou a Cariani do povo Runicuin, do estado do Acre, do município de Tarauacá, do território, terra indígena, praia do Carapunã, mas hoje vivo há 12 anos na capital de Rio Branco. Mas venho defendendo, venho acompanhando um pouco dessa luta, a Rede de Mais, a REN, que é uma onde é a empresa privada e também a parte do governo. Mas isso prejudica. Como veio um senhor aqui. Tem indígena precisando e precisa dentro da comunidade onde está necessitando. Não. Precisamos trabalhar. Criar, né, vamos supor, pra ganhar dinheiro, não vamos ganhar dinheiro fácil. Vamos ganhar dinheiro com o nosso suor trabalhando. Porque isso, o gás de carbono, onde a gente não trabalha, ganha o dinheiro fácil. Onde a pessoa não entende. Tá ali dentro ganhando, captando recursos com a sua comunidade ou usando o seu povo que é inocente e não sabe o que é um gás de carbono ou um mercado de carbono. Pra quem entende, sabe o que que é. Não prejudica, não mata mais dentro do território onde ele não pode mais fazer o seu roçado, onde ele não pode mais derrubar. Porque ele assina um contrato de 30 anos. Então, pra o meu estado e pra minha comunidade, porque somos 12 territórios do povo Huni Kuin, só Huni Kuin. E somos 14 povos dentro do nosso estado. Então, não permito isso. E assim, peço vocês, autoridade, que nos ajude a pesquisar se tem ou não tem ainda dentro do nosso território. é porque eu sou uma jovem ainda. Estou iniciando agora. Pra mim saber, pra mim entrar, eu preciso de vocês. De pesquisar, de saber se realmente não tem isso por baixo do pano. Por que existe isso? Isso é a realidade. Então, aqui eu agradeço a todos e gratidão. Tchau, gente. Boa noite a todos. Me chamo Dr. Takakira e como presidente do Instituto Cabo. Venho aqui falar sobre crédito carbono. Vocês são as pessoas que estão aí pra ajudar os povos indígenas. Ensinar o caminho pros povos indígenas. As pessoas que estão aqui. Os indígenas estão aqui. Pra gente. Ensinar o caminho pra gente. Mas existe branco envolvido na ganância que eu já percebi sobre carbono. Sabe por quê? tem advogado, tem gente envolvida nisso. Igual uma menina acabou de falar. Trinta anos. Trinta anos de um contrato que, às vezes, advogados não informam o direito pros indígenas. E ainda ganha nas costas dos povos. Então, vocês e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A empresa, várias empresas já foi atrás de mim e eu não aceitei. Muitas empresas. Carbonex. Será que alguém do Carbonex tá aqui presente? tem gente de Green Forte aqui? Será que tem alguém aqui? Então, gente, existe uma ganância, entendeu? Eles estavam cobrando 30, 40% se for aprovado. então, isso que a empresa quer ganhar. Isso a gente nós estudamos e a gente tá seguindo o caminho correto que nós mesmos vamos escrever o nosso projeto. Então, era isso que eu queria pedir para as pessoas que estão presentes aqui, que são estudados, para ajudar os povos indígenas. Não ajudar a empresa roubar o dinheiro deles. Obrigado. Obrigadíssima. Agora, eu chamo o Arne, Arne Dali, e depois o Fernando Matias, e depois a Norma Miranda, já para irem se organizando, que a gente tem que pensar no nosso tempo. desculpa, a gente só assinou achando que era lista de presença. Desculpa, pode passar a Arne Dali, Fernando, pode passar. E o Fernando? Passa para o próximo? Que, Norma, por favor. Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. eu me chamo Norma, estou ouvidora geral da Defensoria Pública de Pará, e eu vim aqui, na verdade, muita gente já me contemplou na sua fala, mas eu queria trazer algumas reflexões aqui para as pessoas que estão aqui. não são os pobres e nem as comunidades que vão descarbonizar o país. Isso tem que ficar claro para a gente. Eu sou filha do Marajó, de Cachoeira do Arari, e quem está destruindo Cachoeira do Arari, os campos do Marajó, não é a comunidade. São empresários, inclusive, de fora. Então, essa questão do crédito de carbono, eu até quero me dirigir ao startup, ao senhor que falou ali, que eu não estou lembrando o nome. É muito bonito, meu senhor, a gente mandar a comunidade se organizar para negociar o crédito de carbono. O difícil é você trabalhar esta comunidade dentro de uma complexidade que é crédito de carbono, sendo que isso é praticamente um palavrão para as pessoas pobres e de baixo conhecimento. Eu mesma sou ouvidora, sou socióloga, não tenho conhecimento para discutir o tema. Inclusive, a minha vinda aqui é pedir para que o Ministério Público, a Defensoria, todos os órgãos que a doutora Andréia já faz muito bem e isso que é uma além de defensora é uma militante das pautas das comunidades tradicionais, mas nós precisamos discutir isso com a comunidade, fazer audiências públicas na comunidade para que a comunidade não saiba isso de forma atravessada, porque o crédito de carbono é discutido nas universidades, ele é discutido no centro do saber, mas eu desafio aqui a comunidade que todo mundo tem o conhecimento do que é o crédito de carbono e para que ele serve. Antes de vir para cá eu estava lendo aqui um pouquinho no nosso pai Google e estava dizendo que desde a década de 70 está se discutindo o crédito de carbono e nós aqui que estamos há 53 anos estamos aqui com medo de falar disso porque porque com medo porque a gente tem medo de falar daquilo que a gente não conhece. Eu principalmente e eu estou aqui também porque eu dialogo muito com a sociedade civil, a ouvidoria externa da defensoria é aquele órgão que dialoga com a sociedade civil e muitos eventos doutora Andréia que eu estou as pessoas querem que eu fale disso mas eu não tenho capital para falar de crédito de carbono eu posso falar o que é olhar no dicionário e olhar o que é mas a profundeza eu não tenho conhecimento então eram essas duas coisas que eu queria trazer aqui é discutir no território com as comunidades e dizer que os pobres as pessoas do território não vão descarbonizar esse país porque quem polui são os empresários ricos do país Obrigada meu bem chamo aqui o Puré Juma do Jumo não está não está não está não está não está Dr. Pedro Martins ou ele está vamos vamos Puré Putuna Boa noite na minha língua para quem não me conhece eu me chamo Puré sou liderança jovem do meu povo em Dina Juma do sul do Amazonas e acompanhando a conversa de vocês sobre o red sobre o carbono no meu conhecimento e eu tive algumas formações sobre isso eu vejo que para nós indígenas é uma coisa nova ainda é uma coisa que a gente não está tendo profundidade sobre o assunto então para nós eu recomendo para nós jovens lideranços mas também mais antigos que estão aí nessa frente recomendo que a gente busque mais conhecer sobre o crédito de carbono sobre o red mais enfim por quê? porque é uma coisa nova é uma coisa que a gente não tem o total conhecimento então a gente não deve logo de cara querer aceitar como muitos disseram é muita publicação de marketing falando que vai trazer benefício e tal vai trazer isso mas será que realmente é isso que vai acontecer? então a gente temos que estar com um pé à frente e outro pé atrás será que realmente é isso que futuramente pode acontecer ou pode ser pior? outra reflexão que eu vi também notei sobre a questão do desmatamento e até na minha região mesmo está acontecendo um grande desmatamento e como que a política hoje pode minimizar esse tamanho desse impacto como diz que a gente cita muito hoje sobre mudança climática mudança climática mas o que grandes líderes políticos vão fazer para diminuir esse tamanho do impacto então essa é minha reflexão é meu diálogo sobre esse assunto obrigado Obrigada Pedro Martins por favor Boa noite boa noite a todos e todas é uma ótima oportunidade estar aqui para debater esse assunto tão importante estar aqui com a presença da doutora Eliane Moreira da doutora Andréa Macedo também dos companheiros e companheiras de movimento da companheirada do grupo Carta de Belém também se faz presente entendo que diante de tantas falas e do próprio tema que se propõe a debater nós saímos um desafio de prevenção de tantas violações de direitos humanos que já aconteceram mesmo que alguns contratos de carbono não tenham sido realmente efetivados é isso que está sob nosso controle nesse momento não se trata aqui de um debate sobre a necessidade ou não de regulação do mercado brasileiro de emissões nós estamos falando de uma série de iniciativas empresariais que atuam no estado do Pará e que estão violando direitos humanos pela forma que estão fazendo assédio às lideranças comunitárias seja elas sejam elas indígenas de comunidades tradicionais ou de territórios quilombolas essas comunidades quando indígenas ao verem seus territórios demarcados quilombolas ao verem seus territórios estipulados ou de comunidades tradicionais quando conseguem a CCDRU ou plano de manejo as reservas extrativistas pensam ter um sonho alcançado um sonho realizado e nesse momento são surpreendidas por empresas que chegam cometendo um assédio muito forte que precisam desses títulos e desses documentos de terra para poder ter um laço para o mercado de carros e aqui é muito importante colocar já foi colocado por várias pessoas e vou nesse momento me apresentar meu nome é Pedro Martins sou advogado popular da organização de direitos humanos e terras de direitos a Malung já comprei no ano passado bem lançou uma nota técnica sobre o assunto porque nós percebemos que nesses territórios das reservas extrativistas e nos territórios quilombolas o grande problema já era o caos instaurado a violação que já foi cometida pelo simples fato da empresa começar um processo de aliciamento de lideranças em território o que fala de violação de direitos tem duas formas jurídicas já muito complicadas de serem apresentadas a primeira é o contrato quem aqui já teve oportunidade de ver um contrato de crédito de carbono perceber que essas cláusulas são de elas falam sobre conservação ambiental mas às vezes não falam sobre quanto que isso vai nós tratamos ontem o debate de imobilizar o território por 20, 30, 40 anos promete gerar projetos com produção de renda que essas pessoas vão conseguir sobreviver do açaí unicamente do açaí várias outras ciladas que são montadas nesse contexto e a outra forma é a associação quem diz que a associação é necessariamente representada por uma pessoa legítima que vai tomar a decisão que numa canetada vai prender um território por 30 anos então é muito importante que a gente também perceba desses contratos de mercado de carbono racismo ambiental pode ser conservação e ser racismo ambiental porque colocar o ônus para essas comunidades produzirem a licença para poluir para as grandes empresas tem que ser observada a convenção do tratado internacional do direito dos povos indígenas e a convenção 69 da OIT Obrigada e por último para encerrar e já encerrar os inscritos o Tarcísio Feitosa por favor Obrigado gente Primeiro boa noite a todos a todas e a todos a meia está suspeitosa eu faço parte de uma coalizão de muita relação de bancos e desmatamento bancos e distribuição de florestas nesse caso mas esse tema do carbono eu tenho um grande interesse lembro de um voo que eu estava com uma colega minha que está sentada na mesa e ela quando a gente pega aquele voo indo lá para a Piterewa ela olha para a floresta e diz assim mas aqui acabou a floresta e aí logo depois a gente vê um monte de floresta que estava ali conservada aí a Alessandra me pergunta para que serve o crédito de carbono eu acho que a gente tem que fazer uma discussão que a gente tem que inverter essa lógica do crédito de carbono o crédito de carbono tem um conceito basicamente para isso que é aquilo que deixa de ser emitido e que pode ser capturado o problema que a gente só está discutindo que é que deixa de ser emitido e aí o pessoal vai logo nas florestas comunitárias que é o que está organizado é o que está ali mas a gente não vai discutir por exemplo restauração de floresta porque que as empresas de carbono não estão conversando com os Paracanã e Piterewa para discutir lá um projeto de carbono para restaurar a floresta por que que as empresas de carbono não estão ali conversando com o povo tembé para fazer um projeto de carbono para restaurar a floresta ou seja tem alguma coisa de errado porque a gente sabe que não emitir a gente empata o jogo com o clima a gente não ganha o jogo a gente precisa ganhar esse jogo a terra está febril eu preciso baixar essa temperatura manter a temperatura febril não me interessa até eticamente para as empresas é mais interessante então a gente poderia pensar em soluções eu estou olhando para o mundo capitalista mesmo sabe eu lembro do professor Felipe que é lá da Universidade da Agrária ele dizia assim a gente está num mundo capitalista a gente pode até pensar e sonhar com o mundo socialista mas acho que as soluções a gente tem que encontrar aqui agora eu tenho que encontrar que seja para essa geração e para as futuras gerações eu estou lembrando aqui do Iti lá do Parque do Xingu que está tentando enriquecer sua floresta como os caipotes fizeram com as castanhas com os castanhais que estão ali dentro por que não tem projeto de carbono para enriquecimento de floresta só tem projeto de carbono para deixar a floresta lá sem emitir ou seja acho que a gente está indo numa linha totalmente errada e tem muita gente que questiona isso questiona se eu deixar de emitir está contribuindo com o clima mas se eu recuperar eu sei que estou contribuindo com o clima então a gente desempata o jogo com o clima nesse campo a outra coisa é como é que a gente regula isso porque o impacto não é só dessa geração esses territórios de uso comum que estão destinados a povos indígenas pela memorialidade da ocupação do território para os quilombolas pela existência deles aqui de serem escravizados nessa terra de serem sequestrados de outra terra como é que a gente pensa nas futuras gerações qual é o regulamento para as futuras gerações vai ser um fundo judiciário essas fundações presentes só usam os juros da aplicação porque isso tem que ficar para as futuras gerações eu queria só concluir com uma grande questão eu acho que a gente precisa sair daqui com uma recomendação para o governo do estado do Pará dizendo olha se você quiser vir aqui para ajudar a gente a restaurar a floresta enriquecer a floresta mesmo aquela floresta que estão sob manejo florestal comunitário por exemplo a gente topa ajudar vocês mas se não eu acho que a gente vai ter que começar a fazer uma grande discussão sobre se é viável ou não projeto de carbono apenas para deixar de emitir obrigado desculpa muito obrigada e assim nós encerramos a fala dos inscritos a fala dos participantes do povo como a gente gosta de chamar e vamos passar a fala aos nossos convidados que diferente do que tínhamos combinado e seriam cinco minutos para cada um nós vamos trabalhar com três minutos para cada convidado e já convido aqui a Andréia Macedo Barreto por favor boa noite a todas a todos a todos obrigada pelo convite é uma honra dividir esse espaço aqui com vocês com meus colegas e colegas eu tinha preparado uma apresentação que era dez minutos eu corri em dez minutos depois passou para cinco minutos eu pensei como é que eu vou correr em cinco minutos e agora são três minutos então não vou usar a apresentação a partir de todas as falas eu queria apontar algumas coisas porque a defensoria tem recebido ela atua não só na assessoria jurídica das comunidades das associações mas também ela faz hoje um monitoramento dos projetos de crédito de carbono do voluntário não é obrigatório fez um levantamento aí em doze municípios dentro de uma base de uma certificadora só e a partir desse monitoramento ainda estamos ainda numa fase digamos assim inicial que geraram quatro ações civis públicas envolvendo o município de Portel então acho que o primeiro ponto que a gente trabalha e essa experiência dessas quatro ações existe ainda muita falta de informação infelizmente a gente não consegue chegar em todas as comunidades algumas possuem advogados como já mencionaram aqui mas a defensoria não tem pernas dentro da sua estrutura para chegar a todas elas e não basta ter defensor é necessário também ter o conhecimento para falar sobre isso então esse é o primeiro ponto eu acho que a fala de vocês foi importante nesse sentido com relação à informação o segundo ponto é que nós estamos falando de um mercado que não está regulado a gente está batendo no marco para regulação mas isso não vai por si só resolver um grande problema isso é um ponto só que nós estamos debatendo aqui é importante sim a gestão do Estado mas ainda convivemos com problemas ainda estruturais que não vencemos nessas ações civis públicas nós identificamos 50 matrículas imobiliárias objeto da grilagem de terras públicas dessas 50 matrículas nós fizemos análise todas elas inclusive busquem dois cartórios 45 foram cancelados nós conseguimos cancelar porque elas já deveriam estar canceladas então nós ainda enfrentamos o problema da grilagem aliado a um outro contexto que é um contexto internacional que envolve as comunidades numa linguagem que é do inglês se entrar na base da certificadora que abre para chamada pública nós ainda só vai conseguir ler os projetos nós só conseguimos ler o projeto porque a minha equipe conseguiu fazer isso mas os projetos são gigantes numa linguagem em inglês que as comunidades não têm acesso e a comunicação das empresas que bom que elas estão aqui dentro da comunidade é terrível a própria linguagem já é violadora então são muitos problemas são muitos problemas decorrente deste mercado voluntário do crédito de carbono que vai necessitar da atuação de todos nós das instituições das comunidades das organizações não governamentais porque o universo como já foi falado aqui principalmente do estado do Pará que é o nosso monitoramento hoje é envolvendo o estado do Pará ele é um estado gigante com muitas dificuldades de acesso com muitas dificuldades até para chegar em determinada comunidade e isso também vem somar nos problemas e nos desafios então só para fechar que nesses meus três minutos é importante a gente fazer esse debate aqui mas é importante também fazer outros espaços de debate exatamente para a gente enfrentar a questão da informação que eu acho que isso ficou muito claro aqui na fala de todas e todos vocês no mais coloco a defensoria pública à disposição nós estamos fazendo esse monitoramento vai sair em breve um protocolo para a nossa atuação institucional para que a defensoria e os seus defensores e defensoras públicas também trate dessa temática e possa também ajudar a somar esforços aqui com a gente muito obrigada maravilhosa muitíssimo obrigada agora eu convido a Cláudia Trindade da AGU por favor eu quero apenas muito rapidamente agradecer o convite que foi formulado para a Advocacia Geral da União para estar aqui nesse lugar e parabenizar a organização exatamente inclusive pelo título tudo sobre eles com eles e que é um mantra que nós temos tentado implementar lá na AGU eu estou como assessora especial do ministro para a diversidade e inclusão então a AGU hoje tem inclusive mudando inclusive o seu planejamento estratégico para atuar em prol das políticas públicas exatamente com essa nova visão com uma visão de governança com uma visão de integridade com uma visão de ter a sociedade civil ao nosso lado então eu queria agradecer e todas as postulações as mensagens que foram aqui veiculadas serão colocadas no relatório serão levadas para as autoridades e estamos estamos trabalhando para que sejam realmente transformadas em políticas públicas muito obrigada obrigadíssima Eliane Moreira meu amor três minutinhos agora eu vou me controlar ninguém vai saber ainda mais saberão bem eu agradeço imensamente primeiro o atendimento ao chamado para o Ministério Público do Estado do Pará é uma imensa honra poder participar dessa iniciativa que foi comandada pela doutora Sandra Kitsch a qual nós prontamente aderimos de trazer esse debate aqui para o âmbito dos diálogos amazônicos segundo lugar agradecer a cada uma cada um cada uns que vieram e que contribuíram para essa possibilidade de nós fazermos uma reflexão conjunta como eu me apresentei no início eu sou promotora de justiça ambiental e sou auxiliar do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Pará e também sou professora da Universidade Federal do Pará queria apenas aqui nesse curto tempo que me resta porque realmente o grande objetivo era ouvir era fazer uma escuta da plateia dos interessados e eu quero registrar que essa escuta me deixou certa de que nós tomamos a atitude correta ao nos manifestarmos por meio da nota técnica número 2 de 2023 então a partir dela que eu vou falar primeiro é informar que nós recebemos uma demanda da promotoria agrária que foi corroborada pelo grupo de trabalho agrário do Ministério Público do Estado do Pará noticiando a ocorrência e principalmente informações sobre contratos que não eram abertos que não eram informados que envolviam comunidades informando exatamente esses relatos que tiveram aqui um suposto assédio a essas comunidades e principalmente a ocorrência de ações judiciais que já questionavam o que se convencionou chamar popularmente de grilagem do carbono por alguns eu gosto até da denominação serra pelada do carbono porque me parece que foi isso que aconteceu nos últimos tempos uma corrida e enfim é muito próximo do que aconteceu e lamentavelmente serra pelada a decisão a decisão de nós emitirmos uma nota técnica a partir de direitos humanos foi a partir da percepção de que já existiam manifestações sobre normas ambientais ou até técnicas mas o Ministério Público precisava se manifestar sob a égide dos direitos humanos e por que isso? porque todos a princípio diziam não tem regulamentação e é fato que não tem uma regulamentação específica mas existem normas aí sobejamente disponíveis para a utilização e para a proteção de povos e comunidades tradicionais e foi a partir dela que nós nos manifestamos essa nota técnica que foi discutida com grandes especialistas aos quais eu gostaria aqui de nominar o Carlos Ramos a Carol que aqui não está tivemos a doutora Brenda Brito enfim algumas outras pessoas que eu estou visualizando aqui doutora Marcela Vecchione que pôde debater em alguns momentos a todos esses eu agradeço mas ressalto que nós colocamos essa nota técnica como uma primeira aproximação emergencial por quê? porque é exatamente isso que vocês narraram o assédio não para o assédio é intenso e muitas comunidades inclusive já narravam terem assinado contratos dos quais se arrependiam a partir disso entendendo que existe aqui eu estou no meu limite de tempo já vou concluir mesmo primeiro existem sim normas embora não tenha uma regulamentação específica existem normas de proteção das comunidades é com base nelas que a nota técnica se expressa segundo ela nos leva a conclusão de que principalmente o estado em sentido maior seja na esfera federal ou estadual tem a obrigação de atuação esse é um pressuposto existe uma necessidade de intervenção estatal e nos preocupa muito o discurso de que nas comunidades quilombolas aqui como Vanusa Simano me festou teria um regime parecido com o regime da propriedade individual da propriedade particular que não condiz com o sistema constitucional e com as normas de direitos humanos vigentes então o segundo ponto é necessário uma intervenção estatal antes mesmo que exista uma regulação já existe essa obrigação e finalmente por terceiro eu convido vocês a lerem acho que muitos dos pontos aqui já foram ressaltados que nos critiquem essa nota técnica que eu quero que saudar o doutor Felipe Palha que teve de pronto teve essa parceria aceitou discutir os colegas do MPF Rafael que aceitaram assinar essa nota técnica com a gente foi uma atitude corajosa não só assinar discutir refletir sobre os pontos base e deixo aqui essa nota técnica ela não é do MP do Pará ou não é do MP Federal ela é para ser apropriada para ser criticada e para ser revista mas eu preciso noticiar também que nós já temos recebido manifestações de setores privados pedindo a revogação dessa nota técnica então é importante que aqueles que apoiem os pressupostos nela vigente se manifestem dessa forma se manifestem onde nós acertamos onde nós erramos e principalmente se realmente a gente precisa ir além a gente precisa aprimorar ou não nesse sentido o Ministério Público do Estado do Pará está aberto a escutar a revisar e com certeza o MPF que é a nossa instituição co-irmã também muito obrigada desculpem o afogadilho do tempo obrigada convido agora o Felipe Paria do Ministério Público Federal por favor Boa noite pessoal primeiramente queria me desculpar por ter chegado só no encerramento eu estava vindo de viagem cheguei do aeroporto direto para cá primeiramente eu queria agradecer e também saudar a todos que vieram na nossa cidade espero que vocês tenham aproveitado esses dias aqui essa cidade é maravilhosa quem não é daqui que veio a primeira vez com certeza viu o quanto que a nossa cidade é boa sobre o assunto a gente tem algumas proposições para fazer aqui na verdade por isso que eu vi fiz questão de vir pessoalmente de fato tudo que vocês falaram e que a gente vem refletindo há um tempo foi algo importantíssimo ter publicado a nota técnica que resumiu o pensamento os problemas que o Ministério Público em especial no Estado do Pará se separou tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal o Ministério Público Federal hoje tem mais de dez investigações já sobre o assunto com contratos já assinados etc então aquela nota técnica que foi assinada pelo MP do Pará encabeçada pela doutora Eliane Moreira e por nós pelo MPF mais de 27 procuradores assinaram aquele documento ele é sim um ponto de partida eu diria ele traz reflexões mínimas quando os contratos incidem sobre áreas de povos tradicionais ou sobre terras públicas mas eu acho que a gente deveria dar um passo além essa talvez seja a minha proposta da gente fazer aqui nesse evento tendo em vista que ele é um evento nacional na verdade ele é mais do que nacional ele é internacional da Pan-Amazônia eu acho que a gente poderia pegar isso na verdade eu vim aqui com o porta-voz doutora Eliana da Sexta Câmara a gente poderia pegar o que a gente refletiu já e tem consensos bem importantes nesse documento e fazer um documento nacional um documento do Ministério Público Federal para orientar todos os procuradores do Brasil inteiro assinando em conjunto com o MP do Pará que foi quem começou essa discussão e quem nos instigou a sentar e escrever junto mas principalmente que ele seja subscrito por instituições da sociedade civil organizada e pelas associações das próprias comunidades então eu trouxe aqui eu estou com uma minuta não vai dar para a gente discuti-la aqui mas quem quiser participar da elaboração desse documento conjunto com parâmetros mínimos porque há regulamentação sim como disse a doutora Eliane há instrumentos nacionais e internacionais a gente teve a preocupação inclusive eu vi aqui eu vim ouvindo no celular de pessoas que falaram sobre o próprio modelo a crítica ao modelo a nossa maior dúvida ao elaborar um documento como esse era se a gente estaria avalizando o próprio modelo porque ele ainda vai ser passado por um crivo de condicionalidade inclusive e isso vai ser o objeto de análise do Ministério Público Federal fatalmente mas mesmo sem entrar nessa discussão o que poderia e o que deveria ser observado nessas tratativas que já estão acontecendo e já estavam acontecendo de maneira apressada inclusive esse documento ele é riquíssimo nisso a gente pode trabalhar num documento a partir dele que possa ser subscrito por quem desejar da sociedade civil e pelo Ministério Público Federal que oriente todos os procuradores da República no Brasil inteiro essa é a proposta que a gente veio trazer aqui e espera sair como uma deliberação do evento de hoje obrigado pessoal eu vou chamar Cátia Torres do ICMBio mas eu vou agregar Felipe aqui reconhecendo o trabalho da Defensoria Pública do Estado e da União também estão convidados também para se somar acho que é importante assinar o documento também por favor estão convidados não mas a gente vai circular isso é só para a gente sair com essa proposta essa deliberação e também com o contato de quem quiser se agregar a isso principalmente da sociedade civil boa noite primeiro agradecer a oportunidade de ouvir é maravilhoso poder ter um evento nesse formato e agradeço a Sandra e a Aldenora por terem aberto e fechado a minha estadia aqui em Belém comecei com vocês estou terminando com vocês aqui esses três dias e não só a Amazônia tem vida como tem uma vida extremamente politizada isso também traz bastante esperança a gente precisa realmente sempre perguntar quando se fala de bioeconomia desenvolvimento sempre colocar o para quem com quem para quem com quem esse desenvolvimento como tanto se fala agora que ele seja envolvimento porque esse desenvolvimento é justamente esse não envolvimento é justamente o que tem esses mercados que levam uma apartação entre a poluição a geração de danos e o quem paga a conta então a gente tem que refletir sobre o modelo sim mas também tem que fazer essa redução de danos essa gestão de danos e também ver o que existe de possibilidade possível sendo bastante objetiva estou à frente da diretoria de ações socioambientais e regularização fundiária do Instituto de A gente então a gente tem atuado inclusive com o Ministério Público nessa plataforma Territórios Vivos e várias outras frentes nesse reconhecimento visibilização e regularização dos territórios tradicionais que é uma forma de fazer um pouco de frente a esse assédio a gente está num processo bem intenso de regulamentação de como a gente vai tratar e internalizar na instituição a convenção 69 da OIT então deve sair uma minuta em breve isso tem que perpassar todos os nossos processos de trabalho um grupo de trabalho formado com os procuradores e com o corpo técnico do Instituto a gente vem priorizando a incorporação de terras públicas a regulação fundiária por meio das terras públicas estabelecendo um acordo agora em breve com o Iterpa para avançar nesse estado do Pará para a gente conseguir fazer as CCDru's os contratos também como uma forma de tentar segurar contribuir para segurar esse assédio a gente também está tentando captar recursos para poder apoiar as comunidades na elaboração dos protocolos comunitários protocolos de cultura processo a gente tem trabalhado em alguns territórios com essa abordagem e a gente precisa se fortalecer para isso e contamos também com todas as parcerias para esse processo a gente está tentando captar recursos e se capacitar e nesse rumo da capacitação nós também cheios de dedos para esse assunto que também é complexo para nós a gente está tentando se capacitar e tentando gerar esse debate inclusive da forma mais socializada possível e também buscando com o CNS com as organizações que estão mais próximas da gente com a CONFREM trazer esse debate e compartilhar então o Ministério do Ambiente também está sendo ativo nessa regulamentação de um projeto de lei para a regulamentação do mercado não voluntário e estamos realmente abertos para saber como a gente pode contribuir mais isso agradeço muito e só dessa sala está cheia desse jeito nessa hora da noite do domingo é a evidência pura da urgência desse tema muito graças muito obrigada Kátia bom encerramos a contribuição dos nossos convidados aos quais a gente agradece permaneça aqui conosco por favor e agora nós vamos convidar os nossos debatedores temos três debatedores na mesa e eu convido aqui essa grande liderança a contribuir conosco Alessandra Munduruku por favor boa noite a todos as empresas elas acabam com a floresta deles agora querem acabar com a nossa a discussão a discussão tão importante nesse momento são discutidos na COPES nos centros mundiais do mundo todos mas não são discutidos na base não estão discutidos na nosso território nem nos quilombolas no ribeirinho mas são discutidos lá em cima para as grandes empresas invasiam a nossa casa o nosso território o próprio governo do estado do Pará é também estão incentivando não é à toa que ele também está com a Arábita Saudita ou qualquer empresa ou a favor também do petróleo vamos ter muito cuidado porque dentro do território aliciamento por conta do garimpeiro dizer você pode garimpar vocês não podem mas eu posso dar crédito de carbono é isso que aconteceu com a Carbonex quando a gente fizemos reuniões com associações pedindo urgente que fizesse consulta sabe o que eles fizeram primeira coisa fugiram e disseram que não ia eles não estavam lá nos mundurucu aí depois veio a AGFOR que é outra que entrou inclusive assinou com os garimpeiros o crédito de carbono isso é muito grave é gravíssimo porque não está tendo consulta eles andam em aldeia em aldeia chamando aqueles parentes e fazendo é picha no meio da cidade falando que o governo está dando o dinheiro porque está muito fácil né e tão difícil que não consegue nem tirar os garimpeiros dentro do território não consegue tirar os madeireiros que estão invadindo dentro das terras indígenas dos quilombolas mas não tem coragem de demarcar os territórios não tem coragem de falar a favor ou contra do marco temporal o marco temporal está aí querendo nos apagar mas alguém governo se manifestou contra o marco temporal alguém já disse que vão demarcar todas as terras indígenas para garantir também as mudanças climáticas já que eles estão tão preocupados com as mudanças climáticas quando nossas terras estão esquentando o que é que eles querem fazer? usina hidrelétrica e depois eles secar os rios e para o que que vai servir se ninguém tiver água já que são tão especialistas científicas cadê que escutam os povos tradicionais que estão sentindo isso na pele cadê que ouvem os pássaros também estão pedindo socorro os animais também nós estamos estamos tendo mudanças também nós temos tendo quando a gente não consegue fazer uma tinguajada uma tinguajada no dia certo que temos que esperar o momento do rio está do tempo certinho porque hoje mudou isso é grave mudar a cultura do povo também é grave também é morte as culpa de tudo é os governantes é as empresas eu fico admirado quando o MPF não sabe imagine nós com tantas siglas que povo às vezes muitas vezes não fala português não sabe o que é crédito de carbono ao invés está pedindo socorro tira esses invasores da minha terra que está acabando com meus filhos levando droga e o meu corpo está contaminado pelo mercúrio contaminando meus filhos as pessoas não estão preocupadas com isso o MPF precisa urgentemente fazer algo punir quem está entrando dentro do território porque não precisa sentar com as empresas nenhuma não precisa estar sentando com o governador é sentar com o povo dentro do território conversando debaixo de árvore ou na canoa ou qualquer lugar tem que ouvir a população tradicional sim não é só essa hora olha o tanto dos parentes que precisa quantos parentes estão sofrendo com os ataques por conta do crédito de carbono será que nós temos que aceitar milhões deles não a gente precisa aceitar a nossa vida o respeito os nossos direitos de decidir o que queremos dentro do território nós vamos fazer a oficina nós estamos marcando porque nós vamos também levar informação para nossas comunidades alguém tem que ensinar ou informar o que é crédito de carbono a gente não quer pessoas para enganar a gente não queremos informação correta e não mentirosa obrigada poxa vou dormir muito feliz hoje essa fala maravilhosa nossa Lissandra obrigada agora eu convido aqui o próximo debatedor que é pescador membro da confrência do Brasil presidente do conselho nacional de povos e comunidades tradicionais o Carlos Alberto Pinto bom boa noite pessoal eu queria agradecer aqui primeiramente o convite né para benizar a iniciativa do Ministério Público Federal do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública da União e parece que a Defensoria Pública também aqui do Estado do Pará primeiramente eu preciso parabenizar mais uma vez também pela metodologia sabe é algo diferenciado e o que muitas vezes nos causa grande frustração enquanto provas de comunidade tradicional é justamente um monte de supostas autoridades porque às vezes as autoridades não necessariamente estão na mesa às vezes estão lá na plateia falam e acaba que quem de fato deveria ser ouvido não tem direito a fala então parabéns aí realmente doutora Sandra pessoal doutora Lívia estão de parabéns aí eu também tinha pensado em falar 30 minutos depois diminui para 10 agora diminui para 3 talvez dê para falar o nome do Conselho Nacional então eu estou presidente do Conselho Nacional de Póvulos Tradicionais CNPCT eu sou um pescador jangadeiro lá do sul da Bahia é o país de onde eu vim e o que é que tem a ver a minha vida lá no sul da Bahia com crédito de carbono vou discutir rede eu vou falar só umas coisas para tentar terminar nos 3 minutos a gente vive num país que tem a maior floresta tropical do planeta que aqui é a Amazônia mas aqui também tem a maior faixa contínua de manguezais do mundo que está aqui no litoral da gente eu faço da gente porque eu vim aqui várias vezes junto com Celinha Sandra acompanheirada ajudar criar reservas ativistas marinhas no litoral do Pará mas esse país também tem uma das maiores savanas do mundo que é o Cerrado tem uma floresta que tem a maior biodiversidade do planeta por hectare quadrado que é a Mata Atlântica tem a maior biodiversidade do Atlântico Sul que está no Banco dos Abrólios lá no sul da Bahia a maior é a úmida do planeta que é o Pantanal tem a Caatinga tem o Pampa olha quanta coisa boa a gente tem mas por que para negociar a gente precisa se ajoelhar tem o Cerradão que traz todas as nossas águas e que é um um acumulador de água a nossa floresta invertida mas por que para negociar a gente precisa se ajoelhar sabe porque é nessa condição que estão tentando nos colocar nós não podemos aceitar isso não devemos aceitar isso nós vivemos em um país que quando ele sai daqui para discutir mudanças climáticas e a capacidade e a potência que nós temos de ser o país que vai resolver o problema das mudanças climáticas nós lá aparecemos como um leão mas aqui nós enquanto povos comunitários tradicionais nós temos no sentido na situação do frágil da infelizmente da vítima do leão porque realmente foi colocado aqui mais cedo de que muitas comunidades negociam porque elas estão em situação de fragilidade para que um momento pior para você negociar do que um momento quando você está frágil quando você está com fome um pedaço de pão é o suficiente para te dobrar mas nós não queremos estar nessa condição e isso é uma responsabilidade do Estado brasileiro não deixar que os povos e que as comunidades tradicionais estejam nessa condição e o Estado brasileiro nas suas diferentes esferas eu anotei um monte de coisa para falar aqui mas eu não tenho como falar tudo né mas eu vou pegar pelo menos um ponto que eu acho que é de fundamental importância e que foi muito abordado aqui que é a questão da situação de violência que vem sendo colocada as comunidades nesse processo de negociação assédio perseguição criminalização quem é a liderança que se posiciona contra é criminalizado isso é uma situação que nós não podemos aceitar recentemente o Conselho Nacional de Postos Direcionais ao qual o senhor presidente nós recebemos um ofício né uma convocação para fazer parte da Conarred e assim como a maioria de vocês ainda não sabe a maioria de nós não sabemos o que é a Conarred a gente também precisa se apropriar e eu vou precisar me apropriar do que é a Conarred mas eu sei que é uma comissão que tem algumas funções determinadas em um decreto presidencial e aí a gente vai ter que se apropriar eu concluo minha fala dizendo que nesse modelo de capital de desenvolvimento da sociedade humana baseado na exploração da natureza o que está acontecendo agora é que nós estamos passando a ser também commodities nós também somos produtos que estão sendo colocados na vitrine para ser vendido simplesmente para aliviar a consciência de quem destruiu a biodiversidade ou destruiu a maioria da biodiversidade desse planeta e o que resta nos nossos territórios que nós preservamos agora querem vender mas como não tem como tirar todos nós lá de dentro eles tem que vender com a gente junto e aí nós vamos ter que escolher esse modelo é um modelo que nós concordamos ou não é preciso de fato e aí Cátia é de fundamental importância que nós tenhamos apoio para estabelecer protocolos comunitários protocolos comunitários que devem servir de parâmetros inclusive antes da chegada das empresas para que a gente tenha como estabelecer quais são os ritos e procedimentos a serem seguidos porque senão sempre as lideranças vão ser perseguidas vão ser criminalizadas vão ser mortas e isso não podemos aceitar esse protocolo deve considerar salvaguardas de governanças muito amplas que valorizem o protagonismo das comunidades mas que também não coloquem na mão do governo ou dos governos a decisão sobre o que vai ser feito ou não nesse dito mercado de serviços ambientais é necessário garantir a salvaguarda da convenção 69 como fundamentais e também discutir se essa metodologia de mensuração de valores está correta ela é baseada somente no carbono que é sequestrado dizem que os manguezais sequestram até 10 vezes mais carbono do que a floresta seja qual for a floresta e agora nós estamos tendo extremamente assediado só a minha comunidade eu vi onde a reserva está ativista no sul da Bahia que eu já recebi nós já recebemos telefonemas e consulta de mais de 4 empresas 4 empresas e pelo menos umas 3 ONGs querendo saber se a gente queria assinar contratos de carbono a gente falou pra eles não, não queremos não estamos com pressa eles disseram mas rapaz se vocês não forem logo não assinarem logo vocês podem perder uma oportunidade e meu avô sempre dizia o seguinte olha quem chega primeiro no poço ou bebe água limpa ou morre envenenado eu acredito que esse poço ele tem muito mais probabilidade da gente morrer envenenado do que beber água limpa então a gente tem que ter muito cuidado e concluo minha fala mais uma vez dizendo que com toda essa capacidade essa potência que nós temos nós não podemos sentar na mesa de ninguém se sentindo inferiores de ninguém toda negociação ela só vai ser justa se nós também tivermos empoderado nesse processo de negociação e enquanto presidente do conselho nacional um pescador um extrativista costeiro e marinho que é assim que eu me identifico com essas múltiplas identidades que caracterizam o nosso povo nós temos que fazer valer o direito de postos internacionais não tenho dúvida que enquanto eu estiver à frente do presidente do conselho nacional de postos internacionais nós traremos essa discussão considerando oitivas como essas que aconteceu aqui hoje na Amazônia mas que serve para todos os biomas desse país afinal de contas as águas elas estão interligadas assim como os povos comunidades tradicionais devem manter essa ligação em defesa da biodiversidade desse país obrigado muito 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 obrigada Carlos Alberto e agora nós vamos convidar o coordenador do conselho nacional de articulação das comunidades negras rurais quilombolas da CONAC do CONAC o Danildo Rodrigues que também é conhecido como Bico é melhor é melhor boa noite boa noite a todos e todos falar depois do presidente não é fácil né Carlinho e falar também depois da Alessandra também não é fácil mas a gente olha para essa sala a gente vê que não é o futuro do país que está aqui aqui está o futuro da humanidade que está na mão desses povos esses povos que estão aqui hoje que estão colocando suas dores seu sofrimento são eles que são responsáveis e são guardiões dessa biodiversidade guardiões dessa riqueza não tem como discutir câmbio climático não tem como discutir nada se não passe para discutir com esse povo porque não dá para fazer os grandes acordos internacionais decidirem a nossa vida nos venderem sem a gente saber então nesse sentido é agradecer o Ministério Público por ter a coragem de fazer aquilo que os órgãos governamentais o governo não teve para fazer nesses diálogos que era colocar esse tema na centralidade na centralidade do debate inclusive nós estamos sendo bem recebidos aqui mas esse tema poderia ser um tema de uma frenária grande lá no hangar então porque quando se discute quando se discute crédito de carbono se discute sobre a nossa vida e o futuro do o futuro do planeta nós das comunidades quilombolas estamos em todos os biomas e a gente viu vários relatos de companheiros e companheiras aqui que estão no bioma amazônico mas só para vocês terem uma ideia aqui no bioma amazônico nós temos aproximadamente 3 mil comunidades quilombolas mas nós somos os guardiões invisíveis dessa biodiversidade a qual o mundo olha e não nos enxerga e a qual nós olhamos e não nos enxergamos nós vivemos numa Amazônia onde que a maioria da população amazônica é negra é negra e que tem todo um papel na preservação dessa biodiversidade mas há uma invisibilidade nesses povos na luta desses povos que vem sofrendo todos os dias e a questão dessa pressão sobre o crédito de carbono é apenas mais um dos problemas que nós enfrentamos ontem eu estive no município da Cará e aonde aonde no alto Cará tem acontecido várias barbárias com as comunidades quilombolas e com os povos indígenas e a gente precisa fazer com que essas dores essas percas dessas famílias elas sejam levadas para o mundo elas sejam ecoadas para o mundo privatizar os nossos territórios sem nos comunicar isso é muito ruim quem esteve na COP na COP27 parecia um balcão de negócio aonde estavam vendendo a nossa vida e que nós não éramos chamados para negociar nós não tínhamos o direito de decidir aquilo que estavam decidindo sobre a nossa vida então eu acho que a COP está se aproximando eu acho que nós temos um grande trabalho de casa é como que a gente vai difundir todo difundir fazer cursos para que o nosso povo possa se apropriar deste debate e eu acho que a gente tem cobrado o Estado brasileiro uma posição mais forte nesses balcões de negociação porque a maior riqueza de uma nação é o seu povo é a diversidade do seu povo e essa diversidade ela não pode ser vendida como mercadoria então a gente espera que na próxima COP que vai ser que vai ser a próxima COP COP 28 depois vai ser a COP a COP 30 a COP 30 vai ser aqui no Brasil e que nós possamos fazer em Belém que nós possamos fazer essa lição de casa que é preparar o nosso povo preparar o nosso exército para defender a natureza lembrando que esta sala aqui nós somos a fronteira que impede o agro e o minério o negócio de acabar com o campo brasileiro e acabar com a biodiversidade desse país mas nós temos sofrido temos chorado por aqueles que tombaram no caminho dia após dia então estar aqui hoje junto com o Ministério Público as defesorias falando sobre isso é libertador mas a gente precisa também tomar ações medidas para que a gente possa levar resposta para o nosso povo que perdeu seus parentes obrigado muito 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 obrigada Bico bom eu aqui quero só agradecer agradecer por ter sido convidada para estar nesse lugar agradecer por todos os convidados por todas as falas por todos os debatedores por todos que se pronunciaram como falou Bico que trouxeram suas dores porque é isso mesmo que a gente tem a gente tem muitas dores e a gente precisa se curar e a gente só se cura enfrentando a gente só se cura combatendo fazendo incidência e é para isso que a gente está aqui para nos apropriar para aprender que é para poder combater para a gente poder incidir não dá para a gente falar porque de fato a gente tem medo de falar daquilo que a gente desconhece então a gente precisa se apropriar para poder falar eu quero aqui só apenas agradecer mesmo a esse convite e convidar a nossa querida Sandra para vir fazer aqui do Ministério Público Federal para vir fazer aqui o encerramento você pode por favor obrigada Odelora eu só pediria aqui por favor para as últimas informações a todos informar que o relatório será encaminhado aderindo agregando todas as suas propostas aqui expostas por todos vocês e será encaminhado em seis horas para as autoridades de todos os países da Amazônia também eu gostaria de agradecer na mesma linha que a Odelora todos os participantes que ficaram até agora aqui nessa sala ouvindo participando realmente fazendo sugestões e essa mesa fortemente representadas por instituições que estão acolhendo as suas sugestões e vão realizar verdadeiras transformações eu gostaria de informar também que tudo foi gravado será transmitido na TV MPF amanhã em rede nacional e a gravação também será disponibilizada no YouTube a partir de amanhã e todas as contribuições foram valiosas esse processo democrático foi a marca da nossa metodologia dessa oficina e agradecemos a todos eu gostaria só de passar ultimíssima palavra aqui de encerramento pelo nosso querido procurador-chefe do Ministério Público Federal no Pará doutor Felipe Palha Obrigado Sandra eu queria agradecer a vinda a sua vinda aqui Sandra a vinda da Lívia queria agradecer a todos como porta-voz do MPF no Pará é uma honra receber a todos vocês aqui no Pará aqui em Belém obrigado por vocês terem vindo obrigado pela riqueza de todas as discussões que nós participamos é uma honra para nós recebê-los e que a gente possa fazer muito mais eventos como esse obrigado eu queria chamar a mística aqui para a gente encerrar como a gente deve fazendo o ritual de finalização por favor então quero fazer o encerramento aqui convido todos meu povo que eu vi povo Huni Kui e o povo Munduruku que está aqui nós representando né povos originários que são nós povos indígenas todos para a gente fazer a nossa reza para para a nossa floresta e a nossa mãe terra onde estamos debatendo para defendê-la e fazer essa reza sagrada por isso vem entra na roda com a gente também você é muito importante por isso vem entra na roda com a gente também você é muito importante vem com os irmãos com os parentes indígenas então eu vou fazer um rezo vamos fazer assim eu vou fazer um rezo esse rezo aqui é é um rezo da permissão da nossa mãe terra e a nossa floresta por onde a gente nunca se conhece a gente está se encontrando conhecendo pela primeira vez em Belém então esse rezo é de permissão e de agradecimento onde você chega pela primeira vez então quero quero cantar e quando eu parar eu quero ouvir vocês acompanhando também é é dançando pra frente e pra trás a gente é a gente a gente a gente Itchê Anuá tsa tsa báne Tsa tsa bábaine Tsa tsa môni kuki Tsa 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 t Amém. 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 Então, isso foi um rezo que eu fiz, né, para todos nós que estamos aqui, como tanto em Belém, como tanto nós que estamos do estado do Acre e as outras irmandades que são de outros estados. Então, estamos juntos nessa força. Conte com a gente que a gente conta com vocês. Juntos somos mais fortes. Aos, aos. 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 Aos.